Não é difícil de encontrar uma explicação, mas o gol do Galém teve algum impacto no jogo porque deu esperança ao Porto, mas até ao 3-2, em que depois tivemos ali um período em que devíamos ter segurado mais a bola, tirando os primeiros 5-7 minutos, onde fomos algo pressionados e gostamos de sair, mas a partir do primeiro golo até ao fim do jogo nós tivemos sempre mais perto do golo, com uma saída de bola melhor, o Porto com mais lançamentos na frente e fomos dois gols muito rápidos. Nós no início da segunda parte tivemos várias situações onde temos uma vantagem muito grande e matávamos completamente o jogo, isso não aconteceu e depois a parte psicológica mudou o jogo. Não mudou o sentido, nós tivemos mais bola, mais perto da baliza, mas muda uma parte psicológica que é difícil de dar a volta. E portanto, porque estávamos a ganhar 3-0. Portanto, não há grande explicação, temos que ser melhores e eu acho que o gol do Galém é o momento do jogo, porque não estávamos tão perto do quarto gol que terminava o jogo. Eu senti que a equipa estava a jogar bem, quando tínhamos controle do jogo, mesmo antes do 3-2, sentia-se até no estádio, a forma como nós tínhamos a bola e o Porto, não nos conseguia pressionar e nós tínhamos muito controle do jogo e depois aconteceu o que acontece no futebol. Agora, no início de sofrer um gol e depois, a seguir, a seguir é que devíamos ter tido mais bola e a partir daí a parte psicológica entrou um bocadinho no jogo. Portanto, eu só me chamei a equipa quando senti que o Morita perdi um bocadinho de segunda das bolas, quando elas batiam a bola e vi a equipa um bocadinho cansada, porque até lá, eu senti que a equipa estava a jogar bem. Nós sabemos que este jogo vai ter algum impacto na preparação, nos adeptos e em toda a gente no Sporting, porque deve ter. Nós somos uma equipa e um clube que quer ganhar todos os títulos e perder desta maneira, obviamente, tem que ter impacto. Depende da forma como vamos, isto para o bola, é negativo ou positivo. A única maneira que eu sei preparar os jogadores é bater sempre nas nossas rotinas na forma de jogar, porque se eles forem para o campo tranquilos, as coisas vão aparecer. O importante é nós não pensarmos dois jogos à frente, ou seja, isto foi tão difícil hoje que nós vamos querer compensar, ou seja, ganhar dois jogos de uma vez, marcar muitos golos. O que nós temos que fazer, e o que os jogadores têm que fazer, é aquilo que eu disse a hora durante a semana, ganharmos um jogo e partirmos daí. E, portanto, é essa a forma como eu vou tentar ajudar os meus colegas, os meus jogadores. E a relação ao fundo avançado, não pensei nisso, porque a forma como... Eu senti que nós estávamos sempre no controle do jogo, mais perto dos golos, temos que ser melhores naqueles momentos decisivos, e acima de tudo, quando está 3-0, perto do quarto-molo, não podemos de forma alguma sofrer um rolo, em jogadas que não são construídas, são um bocadinho de áreas por meio, e, portanto, temos que morar nesse aspecto. Consegui já para o Vitor, eu não sabia que se estivesse a arrastar, obviamente estava a tensão de nós já sabermos isso, mas acho que aguentou até melhor do que eu estava a pensar. Consegui levar a bola muitas vezes para a frente, e, portanto, não senti nada disso. O que eu digo aos partenguistas é que vamos continuar a trabalhar, que é um dia difícil para todos, mas já vivemos estes momentos, e, portanto, aprendi um bocadinho com o passado. Muito difícil, não há nada que eu possa dizer aqui, que os adeptos vão sentir melhor ou não. Estamos todos a sofrer, o que nós temos que fazer é ganhar o próximo jogo. Em relação ao Vlad, é continuar a trabalhar, e quando nós perdemos, perdemos todos, e, portanto, não ganhamos, não apontamos dedos nestes momentos. Em relação a isso, eu já sinto o ambiente muito melhor, mas é difícil para agora também neste momento estar a comentar isso, vamos dizer, não senti o ambiente, o ambiente está muito bom, o Porto ganhou a seguir em frente e ler uns parabéns. Em relação à primeira pergunta, como disse, o De Basto foi a primeira bola, alguém roubou-lhe a bola, porque quando eu vim numa recuperação e roubou-lhe a bola, vocês têm de contar o número de vezes de passos, quer interiores, quer na frente, e que o De Basto acertou. Eu achei que o De Basto foi bom na saída de bola, só quando fez um guarda-redes, quando tem um erro, marca muito. Portanto, se há coisa que o De Basto não precisa, é de saída de bola. Precisa, se calhar, de jogo aéreo, e precisa que toda a gente acredite nele. Eu acho que contratámos um craque. E, portanto, estou muito satisfeito, muito trocado por um central no mundo. E, portanto, perdemos um título, perdemos todos. Já passamos por estes momentos, talvez o laço que seja equivalente, e, portanto, o Sporting, estas campanhas estão já abrindo, acho que isto é muito forte também. Bomito. Entramos muito bem. Entramos muito bem no jogo. Aqueles primeiros cinco minutos apareceram num nível altíssimo na forma como queremos condicionar o Sporting. Tampando tudo aquilo que são campanhas que eles gostam de utilizar na saída de bola. Fizemos bem, criamos problemas, sentimos o Sporting desconfortável nesse momento. Podemos ter feito o golo com o Dani, se não me engano. E depois, como disse bem, na primeira bola parada, na primeira aproximação do Sporting na saída, fazem um zero. Logo a seguir, passaram dois, três minutos, eventualmente, surge logo dois, zero. E, a partir daí, sim, senti a equipa perdida. Perdida em campo. Faltou, se calhar, também, o Vosco treinador na cada momento para tentar acalmar. Mas, depois, é a tentação dos jogadores de ir à procura daquilo que parece estar perdido. Às vezes, um bocadinho mais da base da emoção. E, no entanto, não é razão. E isso atirou-nos praticamente para a lana. Sofremos o 3-0. Depois, aí, a seguir ao 3-0, principalmente, se exigiu o jogo quando fazemos o 3-1. A equipa aí se tornou, estabilizou. O momento no balneário foi importante. Reunimos, novamente, tudo aquilo que era nosso. Tentamos corrigir muito aquilo que estava a acontecer. E tentar que os jogadores agarrassem muito aquilo que é a nossa ideia. Acreditar que, podendo fazer um golo, podíamos reivindicar, novamente, a história do jogo. Isso aconteceu. Quem entrou, quem veio de fora, acrescentou valor. Eu penso que essa é uma mensagem forte para dentro, para nós, para que todos percebam que são importantes, independentemente dos minutos que joguem. Fazemos o 3-1, vai ser o 3-3. Depois, penso que a parte final da segunda parte é nossa. Temos ali um golo no lado, mais uma outra aproximação com o perigo, como elas a aterrarem ali perto da barriga de Sporting. Depois, o problema, obviamente, com alguma felicidade, não podíamos escolher. Fazemos o 4-3 e depois foi sofrer, sofrer juntos, agarrados àquilo que é o meu espírito. Que é o meu espírito e procurando sempre encarnar aquilo que são valores e desígnios desta gente, que tanto trabalha, que tanto é apaixonada, que tanto é brava, que tanto é estoica. E isso, no fundo, é o nosso anel de compromisso aqui dentro. Isso, para nós, não é negociável e os jogadores sabem nisso. Enquanto o jogo, uma verdade como concluído, é agarrarmos a tudo que é esperança, alimentarmos permanentemente uns aos outros e perceber até onde podemos ir. Foi preciso apelar a muita coisa. Foi preciso fazer vários apelos àquilo que eles são, àquilo que... Porque a vantagem de estar aqui já há algum tempo é conhecê-los como ninguém. Possivelmente, até eles terão novidades daquilo que estava a acontecer ou daquilo que temos construído até agora. A nossa adepta igual. Validar aquilo que são decisões de um treinador pela primeira vez que está neste cargo podia ser difícil até de aceitar. e mesmo assim percebendo que havia algum desconforto, algum frisson pela forma como o jogo estava a desenrolar-se a partir de fora e que é aceitável e entendível. Os jogadores mesmo assim conseguiram conseguiram ir buscar muito daquilo que é nosso mas ao mesmo tempo sentindo também alguma impotência. Eu senti impotência na equipa. O mérito do Sporting. O mérito total do Sporting porque é uma excelente equipa. É uma equipa que joga a nível altíssimo. que tem várias formas de entrar num bloco de um adversário. Entram por dentro depois tapamos por dentro eles vão para fora para o jogo de corredores o jogo de corredores também forte ataques à profundidade a partir de fora e nós temos muita dificuldade em controlar esse momento ofensivo do Sporting. Aqueles minutos finais sinceramente nem sei o que lhe digo. Passam muitas coisas pela cabeça mas este é o início eu percebo a intenção de dar a pergunta é o início de uma carreira não me estou na frente eu sou aquele que me espera e sempre vai correr bem hoje fomos felizes ali em terminados momentos mas também devo dizer que a mim quando me entregaram este cargo ninguém me deu nenhuma coroa para me agigantar perante quem quer que fosse. O Vítor Grosso não me passava é exatamente o mesmo de agora tenho que tomar decisões isso é a parte mais difícil de dar a principal inspirar quem me rodeia fazê-los acreditar que tudo é possível no fundo neste clube apenas é impossível pensar que não é possível esta é a mensagem que nós passamos diariamente ali dentro temos sempre estabelecido entre nós um compromisso fortíssimo com aquilo que é o trabalho isso não é negociável aqui dentro não há estatutos não há quem seja mais importante do que outro todos têm o seu queiro importante todos vão ter os seus momentos a aceitação tem que ser total no momento em que se tomem decisões eles sobem nisso a partir daí caminamos juntos para aquilo que for preciso permitam-me só uma última nota porque não posso deixar de fazer para o jogador da equipa do Foco do Porto para o António que sofreu um problema grave hoje no jogo do torneio da Madeira que está que está em alguma dificuldade aparentemente estabilizado agora dizer que da parte da nossa parte do Foco do Porto equipar todos aqueles que interpretam diariamente o Estame do Lival têm tudo para transmitir para dar toda a força que ele necessitar estaremos aqui para ele porque aqui no Porto não é equipa A não é equipa B é só uma unidade e essa unidade só nos Foco do Porto muito obrigado 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 do Foco do Porto do Foco do Porto